A BBC News aponta pelo menos seis frentes de investigação sobre a família Bolsonaro. Essa reportagem da BBC News você pode encontrar também no 247. Vamos ver então as seis frentes que o Bolsonaro, maior dizendo a família Bolsonaro, está sendo investigada. Primeiro, o caso Queiroz, que todo mundo já conhece o caso Queiroz, que tem uma relação muito próxima com o senador Flávio Bolsonaro, ainda quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Até agora, os depósitos do Queiroz não foram explicados e o Ministério Público do Rio de Janeiro já deixou claro que houve um esquema, inclusive, de rachadinha. É bom que se diga que o caso Queiroz envolve o envolvimento com os milicianos e também a rachadinha. O segundo caso é a CPMI das fake news. A CPMI das fake news, no Congresso Nacional, tem trazido muito barulho, inclusive muito incômodo para a família Bolsonaro, porque eles estão envolvidos em casos, inclusive, de perseguição, de agressão, de violência, principalmente do ponto de vista das redes sociais. Uma forma de agredir aqueles que eles consideram seus inimigos ou traidores. A CPMI das fake news diz o seguinte. Depoimentos da comissão parlamentar mista do inquérito que está em andamento apontam a participação de Carlos e Eduardo Bolsonaro e de assessores próximos à família Bolsonaro em campanhas na internet para atacar adversários com uso frequente de notícias falsas. A ex-aliada e ex-líder do governo, a Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, apresentou um dossiê em que aponta o sofisticado esquema de milícias digitais em torno de Bolsonaro, que pratica ataques orquestrados a críticos de sua gestão. Dois parlamentares, Joyce Hasselmann e Alexandre Frotto, têm, inclusive, uma participação muito incisiva sobre os esquemas, denunciando os esquemas das fake news da família Bolsonaro, principalmente no que diz respeito ao Carlos Bolsonaro. Vamos ver a terceira frente de investigação. Suspeita de uso de assessores fantasma por Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. Não se explica, inclusive, determinados funcionários que não se encontram no gabinete do Carlos Bolsonaro. Quarta frente de investigação, WhatsApp, na eleição de 2018. Para quem não sabe ou não lembra ainda ou faz de conta que não sabe, que não lembra, o Bolsonaro praticamente foi eleito com uma grande campanha, utilizando a rede social WhatsApp, principalmente com apoio de empresários, como foi o caso, que já foi demonstrado várias vezes. E, na época, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, não soube o que fazer ou fez de conta que não acontecia nada. Agora é que as coisas estão sendo esclarecidas e ainda tem muito pano para as mangas. A quinta frente, o novo AI-5. Vocês lembram da época que, da entrevista do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que ameaçou com um novo AI-5 se a esquerda fizesse praticamente o mesmo que o Chile e a Bolívia estão fazendo. As manifestações. Então, ameaçou com um novo AI-5 que, para quem não sabe, para os incautos e para os novos, o AI-5 foi o período mais duro da ditadura militar, que, inclusive, teve censura, instituiu a censura, a perseguição, a tortura e o desaparecimento aconteceu dos militantes que questionavam o regime militar. E o Eduardo Bolsonaro chegou a defender o novo AI-5, depois disse que não era mais ou menos isso, mas, na verdade, é isso que ele defende. E o sexto caso, que também deu muito o que falar, muito barulho, a Rede Globo denunciou isso, mostrou, inclusive, em matéria, com um tempo muito grande, inclusive, o caso Marielle, que provavelmente a família Bolsonaro está envolvida no caso da morte de Marielle. Depois que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde Jair Bolsonaro reside, afirmou à polícia que é o Silqueiroz, um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco, e de seu autorista Anderson Gomes, se dirigiu à casa de Bolsonaro, horas antes do homicídio, o clã se viu envolvido na investigação. Pois bem, pessoal, seis frentes de investigação contra a família Bolsonaro. E há quem diga que não é nada. Isso é muita coisa. Enquanto isso, muitas coisas estão para ser esclarecidas ainda. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades, e também de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Contribua, inclusive, com a sua opinião, de sua opinião sobre os nossos vídeos e sobre o nosso canal, para que a gente possa fazer cada vez mais um trabalho melhor. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho